Eu virei um pirata de gelatina! Dá só uma olhada pro que aconteceu comigo, pessoal! Eu sou nada mais ou nada menos do que esse lindo boneco azul! Essa gelatina é impressionante que tá mostrando a língua! Ele parece que não gostou muito de mim, não, mas fica tranquilo, Beto Pirata! Agora ele tá assustado! Agora ele tá com medo da minha cara! O que que tá acontecendo, meu? E eu sei que tem mais uma pessoa aqui! Tem mais uma gelatina com vida! O que que é isso? Quem é você? Olha o presente! Presentão do Betão! Ótimo presente! Gostei! Vem cá, que agora eu vou te dar o troco! Você quer outro presente? Não, não! Para com isso! Para com isso! Esse cachorro verde tá maluco! Ô, senhor cachorro, vem cá! Vem cá, senhor dog! Eu sou um ninja! Agora toma o presente! Essa roadora! Você não faz mais isso comigo, não! Não joga mais bomba em mim, não! É pra você aprender! Aqui é pirata! Eu sou um ninja! Cadê? Você é bom? Levanta aí! Eu sou um ninja! Você não fez isso! Você não vai mais levantar! Vem cá! Cachorro mal! Para com isso! Eu vou lutar até o fim! Não, não! Vamos parar! Vamos parar! Vamos resolver! Deixa eu só ter certeza! Você por acaso é o Robin? Não, não, não! Eu sou um cachorro ninja de gelatina! Mas a sua voz é igual a dele, sabe? Você não conhece ele, não? Eu não conheço esse cara! Você é o Robin! Sim, volta aqui! Eu vou tacar a bomba em você! Não sou o Robin, não! Eu não sou o Robin, não! Meu, pra onde você tá indo? Eu vou tacar essa bomba em você! Tá, chega, Robin! É melhor parar porque... Não tá dando muito certo! Você não pode falar isso muito alto! Sou o Robin Hood, mas aqui nesse mundo ninguém pode saber a minha identidade! Sou conhecido como o Cão Ninja! E eu dei um desafio pra você! Você se considera rápido, senhor perna de pau? Eu sou um grande comandante! Tenho até uma tripulação e não é brincadeira! Você tá aí achando a maior graça! Mas eu fui o responsável por descobrir o Brasil! Eu descobri o Brasil! Beleza! Você então é um grande pirata e tem um grande barco, certo? Não, não tenho barco coisa nenhuma! É um navio! Não tô de brincadeira! Isso! Você então é o pirata que parou o navio aqui do lado? Ei! Pega esse carro aí e me segue! Ô, vamos direto! Pera aí, eu dei uma ideia! Vamos apostar uma corrida pra chegar até aquele barco? Vamos? Senão, o cachorro rapidão... Vai ter uma corrida de verdade depois! Fica tranquilo! Vem pra cá, vem pra cá! Olha que pirata sem vergonha! Esse pirata é uma vergonha absurda! Olha o que aconteceu com o navio! Foi parar aqui, foi ancorar na ilha! Olha o que você falou! Eu taquei meu carro em você! Olha, meu querido barco! Infelizmente, esse barco não é meu! O navio pirata afundou aí! Que vergonha! Você é um péssimo comandante! Aquele não é meu navio! Meu navio tá parado ali, você não tá vendo ele não? Ele tá parado ali no meio do gelo! Ah, peraí, mas aquele ali também afundou, hein? Tá, tá mais ou menos! Você não fale mais isso! Pega o carro que agora eu tenho que te mostrar então a surpresa que eu trouxe diretamente da minha viagem! Tá bom, tá bom! Cadê a surpresa? Entra no carro! Você vai conhecer agora meu querido amigo azulão! Mas ele é meio grande e um pouquinho nervoso! Ah, não! Você é realmente um pirata! E você conseguiu capturar uma baleia! Ah! Ele está vivo! Ah! Não! Socorro! Socorro, me perdoa! Me ajuda! Me ajuda! Eu quase fui engolido! Que loucura é essa? Calma aí! Eu vou tentar subir na cabeça dessa baleia! Olha, olha, eu tenho até uma ideia! Eu tenho até uma ideia! Vem cá, vem cá! Vem cá! Eu preciso que você venha até aqui, Robin! Ah! Consegui! Robin, desce aqui que eu tenho que te mostrar uma coisa! Fica aqui! Beleza! Vou contar até três! E você vai deixar o gostei e se inscrever no canal e ativar o sininho! Porque eu vou fazer uma coisa especial no três! Vamos lá! Deixa o like e se inscreve, hein? Robin, está preparado? É uma coisa muito louca que eu vou mostrar aqui! Vai lá! Deixa o like! Um, dois, três! Vai para a baleia, Robin! Vai para a baleia! Não, não! Levanta, levanta, levanta! Corre, corre! Meu, meu, meu! Eu vou pegar o carro! Eu vou te jogar direto! Eu vou te atropelar! Não vai, não! Vem para cá! Você vai entrar nessa baleia! Socorro! Não, me perdoa! Era brincadeira! Vai, baleia! Devora ele, baleia! Eu estou na boca da baleia! Eu estou vivo? Robin, eu estou aqui! Ela está com a boca fechada! Consegui escapar! Espera aí! Eu tenho uma comidinha para a senhora baleia! Pode abrir a boca! Isso aí é perigoso, hein? Vai, Robin, coloca aí! O que é isso? Você se explodiu? Você está aqui dentro! Sai daí, Robin! Sai, sai rápido! Me deixa sair! Me deixa sair! Boa, boa! Vamos tentar! Vamos tentar pegar uma bomba cada um e colocar na boca da baleia para ver se explode esses dentes! Vamos lá! Espera aí! Eu tenho uma ideia melhor! Você coloca na boca da baleia e eu coloco na cabeça dela! Vamos lá! Vou me aproximar! Primeiro sobe aí! Agora vamos ver se ela abre a boca! Eu caí! E a bomba explodiu sozinha! Vamos tentar de novo! Vou tentar de novo! Me salva! Me salva! Sai daí, Robin! Sai de dentro daí! Sai! Eu estou tentando! Eu estou tentando! Me dá um soco! Me tira daqui! Obrigado! Você está bem agora? Você está bem, cachorro? Eu estou bem! Espera aí! Desse jeito você vai me mandar lá para dentro! Ah, não! Você está preso de novo? Isso! Vem! Vamos tentar colocar uma bomba de novo para quebrar os dentes da baleia! Espera aí! Eu acho que essa bomba é para a gente explodir essa pedra aqui, Beto! Verdade! Mas por quê? Calma aí! Vou primeiro tentar aqui! Vou tentar mais uma vez! Não é seguro! Bem na hora que a gente tenta jogar a bomba, ela explode na hora! Então, não tem jeito, Beto! Tem que explodir aqui! Vamos fazer isso! Mas cuidado! Essa pedra provavelmente vai cair rolando! Você explodiu a pedra, mas ela só sumiu! Robin! Tem um lugar aqui perigoso! Dá só uma olhada! Tem diversas armadilhas! Ah, Beto! Que isso! Você vai me matar! Quase que eu caí na lança! Foi mal! Era para jogar para você cair na lança e eu quase fui junto! Estou conseguindo passar pelos desafios, hein? Meu, mas isso aqui é mó perigoso! Olha essa lança! Tá! Você está bem, Robin? Estou bem! Passei pelo machadão! Tem outro ali na frente! Ah, não! Ele me acertou! Calma! Aqui tem uma vista muito bonita da cidade! Incrível! Ah, eu quero ver! Ainda bem que eu sou feito de gelatina, Robin! Aí o machado pode passar em mim que não adianta nada! Continuo tranquilo! Meu barco! Será que é o barco que eu estava falando? Opa! Cuidado aí, hein! Agora você vai conhecer lá! Você vai conhecer! Vai! Robin, você vai conhecer agora a minha tripulação! Meu, eu não consigo te acertar! Você vai me pagar! Você levanta e fica travado! Não dá para sair batendo! É, agora eu te acertei! Mas eu levei uma machada! Você vai levantar primeiro! Chega, chega, chega! Vambora! Tá, deixa eu só ver, Robin! Mas olha só! Meu! Eu não deveria ter feito isso! Você caiu? Eu estou aqui embaixo e agora não tem mais volta! Pera, será que não é possível? Eu não consigo, talvez! Talvez com o meu golpe especial aqui eu consiga! Olha só a minha ideia! É isso, quase! Se eu pegar e dar um chutão, talvez eu consiga subir ali! Vai! Vai! Nossa, é quase impossível! Quer saber, senhor pirata? Tá na hora da nossa corrida, hein! Verdade, pera, mas vamos lá! Vamos voltar, então! Porque aqui já era! Vem conhecer a água! Água geladinha! Não! Eu não sei nadar! Eu descobri uma coisa que vai te impressionar! Vai te impressionar muito, senhor capitão! O quê? O que tem aqui em cima? É perto da nossa querida baleia! Você sabe que ela tem um nome, né? Qual é o nome da baleia? Ah, eu não pensei no nome, Robin! Você tinha que saber... Olha pra isso! O que está acontecendo? Avalancha de Robin e Beto! Ah, não! Eu vou plantar uma bomba aqui! Vamos ver se essa pedra rola! Vamos ver quem consegue chegar no topo primeiro, hein! Ixi, cuidado! Meu, mas é sério! É verdade! Tá caindo! Ah! O cara já foi acertado por isso aqui, Robin! Você sabe o que é, né? É uma cabeça gigante de gelatina! É o abacate gigante! Aí você tem a cabeça de abacate, meu! Não! Quase que eu fui atingido de novo! Eu vou completar! Eu tô chegando! Cheguei aqui em cima! Olha só! Agora que eu percebi, Robin! Aqui não dá pra ver muito bem, mas ali tem uma estátua! Olha só! Uma estátua? É verdade! É uma estátua gigante! Mas não dá pra gente alcançar! Ah, mas pera aí! Olha só o que tem aqui! Tem um troféu, pelo que parece, Robin! Como que a gente vai pegar esse troféu aí, hein? Será que era pra ter trazido uma bomba? Verdade! Aí a gente poderia explodir essas pedras! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso, mas agora vamos fazer do jeito certo! Deixa alguma coisa me acertar aqui! Bom, agora eu vou descer rodando! Eu vou pegar um atalho, hein? Eu vou por aqui! Meu Deus! Ai, eu vou dar uma rasteira aqui logo, logo! Beto, olha pra cima! Cadê você? Eita, meu Deus! Como que você chegou aqui rápido? Eu vim pela parte de cima da montanha! Eu levo uma bomba, você leva outra! Vai, pra não ter erro! Foi mal, foi mal, foi mal! Foi mal? Foi péssimo! Vamos lá, vai pulando, hein? Vai pulando que eu acho que é mais rápido pra subir a montanha! Vai! Você é um cachorro ninja! Você tem que estar preparado! Se alguém cair, eu... Olha só, eu tenho uma teoria, Robin! Se a gente é atingido por uma dessas cabeças, a bomba explode na hora! É, Beto, faz muito sentido essa teoria! Ah! Quase! Nossa, tá difícil, hein? Meu, olha pra duas cabeças gigantes! Vai, eu tô chegando, tô chegando! O pirata vai levar a bomba! Agora eu vou descobrir, Robin, outro país! Tô com muito medo, eu tô chegando no topo! Eu cheguei no topo! É só explodir, eu vou esperar você! Cheguei! Consegui chegar com vida! Eu vou colocar uma aqui e você coloca na outra parte! Coloquei! Coloquei! Vai explodir aqui, explodiu! Eu quase que caio! Você caiu? Eu tô bem! Pega o troféu! É meu troféu, vou embora! Peguei agora, vambora! Olha aqui, Beto! Eu vou poder empurrar uma cabeça verde que tá parada aqui no topo! Empurra, empurra aí! Meu Deus do troféu! Não, eu não consegui empurrar, ela é muito dura! Mas cadê o troféu? O troféu tá rolando, Robin! Vamos buscar isso! Sério? É sério! Eu tô descendo! Peguei, consegui pegar ele! Ufa! Vai, vai com calma! Vai com calma e cuidado! Se você é atingido o troféu, sai rodando! Vamos levar esse troféu pro seu devido lugar, que é pro Santuário de Troféus! E de lá, a gente vai apostar a nossa corrida! Porque eu vou te mostrar que, além de cachorro ninja, eu sou um ótimo piloto! Verdade! Vamos deixar o troféu no seu devido lugar! Opa! Ela não quis engolir o troféu? É, eu acho que ela não come troféu, não! Calma aí, mas eu acho que foi quase, hein, Robin? Vou deixar lá! Ih, é complicado! Tenta aí de novo, tenta de novo! Tem uma pedra nesse troféu! Um troféu de pedra! Se ela comer, vai quebrar os dentes! Agora pode ter certeza, é por causa da avalanche, né? Aí, vai! Aê! Ah, cuspiu fora! Vamos levar pro lugar certo! Vamos lá, é pro Santuário! Ele fica ali na frente! Tá até com uma luz brilhando, tá me indicando, Robin! Vamos lá! E eu quero ver depois o que vai acontecer! Será que vai acontecer alguma... Você tá brincando... Obrigado! Você tá brincando comigo, eu vou te acertar! Ah, mas vou te acertar sem dó! Bom, você não vai me pegar não, Beto! Você fica sonhando só! Devolve o meu troféu agora! O troféu dos deuses! Não! Você não vai colocar esse troféu! Ah, mas eu vou tirar pra colocar de novo! Agora eu vou colocar de novo! Ô, Beto! A magia só funciona uma vez, se deu mal! Olha só, Robin! Eu tirei o rei do trono, agora eu sou o novo rei desse lugar! Chega! Que que é isso? Tá muito corajoso, hein? Essa estátua parece aquela que tava no topo da montanha! Bem assustador! Robin! Pera aí, era pra colocar aqui, olha só! Que é isso? Nossa, por essa nem o futuro esperava! E agora, depois de ter colocado esses troféus, tá na hora da gente descobrir quem é mais rápido! Se é um cachorro ninja ou se é o Beto piratão! Vamos ver, hein? Você consegue pisar no acelerador com essa perna de pau? Verdade! Eu, infelizmente, não tenho duas pernas! Eu tenho duas pernas de pau, não duas pernas normais! Eu vou te levar onde fica o início da nossa corrida! Ô, mas pera aí! Olha que coisa absurda que acontece quando a gente entra no carro, meu! A gente fica com a maior cabeça gigante! Eu tô te vendo aí, Robin! Você tá com a cabeça enorme! Tô parecendo até um porco! Consegui entrar agora! Tô dentro do meu... Olha pra isso aqui, meu! Vamos ficar parado! Você não parece feliz! O quê? Eu tô dando mó sorrisão aqui! Eu tô mó feliz! Vem aqui! Vem aqui na pista das rampas! Eu tô me aproximando! O problema é que esse carro ganha muita velocidade! Ele parece ser um carro de nada! Depois ele tá mais rápido que uma Ferrari! Pera aí, pera aí! Eu vou encontrar você! E aí a gente vai começar a corrida! Mas não corra muito! Espera! Eu tô aqui na pista só te aguardando, Robin! Tudo bem que tem mais uma coisa que dá pra fazer! Dá pra pular! Olha pra isso aqui! Isso aqui é profissionalismo demais! Vem aqui, vem aqui, Beto! A nossa corrida vai começar e é uma corrida séria! E essa corrida está valendo um milhão de centavos! Um milhão de centavos? Quanto que isso aí dá em reais? Ô, Beto! Vem aqui, vem aqui! Vamos fazer a corrida! Isso não importa! Eu tô me aproximando! O prêmio parece ser ótimo, hein? Então, quem vencer? Mas quem que vai pagar o prêmio? Beto, o prêmio vai ser pago por todos os likes desse vídeo! Então, ó! Clica no gostei agora! Tem que ter mais de um milhão de likes aí pra dar os centavos! Eu tô com o meu carro parado aqui! Só que ele é tão ruim que ele dá ré sozinho! Pode fazer a contagem aí! Eu vou deixar com você, hein? Hum! Então tá bom! Vou contar, hein? Um! Dois! Três! Tá valendo! Olha o tempo na tela! Tô na frente! Pelo menos aqui na minha visão eu tô na frente, hein, Robin? Ah, eu saí da pista! Eu saí da pista! Não vale! Ah, já vou ganhar então! Eu já tô aqui na frente! Ó, ó! Não, não, não! Não vale isso aí! Eu saí da pista e fui tentar pular com o carro! Pior escolha da minha vida! Vamos, 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 vamos! Ah, Robin, ó! Não vou completar porque você chorou, então! Vou voltar! Pera aí! Ah, pera! Você tá na corrida, seu folgado! Mentiroso! Eu bati, Beto! Eu bati, mas eu não desisti em nenhum momento! Ah, mas se eu soubesse disso... Agora... Não! Eu perdi o controle! Tá vendo como é bom? Nossa, mas você não vale nada, Robin! Você mentiu pra mim! Opa! Eu vou ganhar! Tomara que você bata aí! Eu perdi o controle de novo! Perdi o controle! É a sua chance! Agora é a minha chance! Eu perdi o controle! Não, perdi o controle! Mas você perdeu o carro! Ah, não, Beto! Aí não tem corrida, né? Não tem como! Eu não atrapalhei, Robin, ainda! Ah, não, não acertei! Calma! Agora acertei, né? Não, não vai me acertar, não! Não vai me acertar, não! Ah, não acertei! Ah, vou continuar a corrida! Tô nem vendo! Pega, chega aqui! Agora olha pra onde é pra eu ir! Deixa eu dar ré logo! Carona! Carona! Carona é nada, rapaz! Peguei mais um! Cadê ele agora? Pra onde é que é pra eu ir? Acabou, acabou! Acabou, mas o tempo ainda tá aparecendo! É porque eu não completei, né? Eu tô sem carro! É verdade! Eu posso te ajudar agora, Robin! Vamos tentar mais uma vez que foi feio! Vem cá! Ó, vou deixar o carro aqui pra você! Você tá passando em cima de mim! Isso não tá ajudando, não! É que eu tenho que descer do carro! Vem cá! Eu vou pegar o meu próprio carro! Não vai conseguir! Não, não! Não vai dar tempo! Vamos! Essa corrida não valeu! Vamos pra corrida oficial! Se você tombar, né, Robin? Vamos de novo! Agora vai ser sério! No 3 vai estar valendo! Deixa o seu carro devidamente parado! 1! Meu, meu carro fica voltando! Mas vai! 1! 2! 3! Acelera, Robin Hood! O cachorro ninja! Robin, duvido de você pular com o seu carro! Porque você sabe que dá pra pular, né? É, foi... Perdeu o controle de novo? Eu perdi o controle sem pular! Eu tô na frente, na liderança! Olha, o meu carro perdeu o controle! Calma! Vamos voltar! Ele pode se aproximar aqui, safado! Nossa, eu acho que vai ser bem difícil, hein? Eu bati na pedra! Você é a gelatina de limão, né, Robin? Eu sou gelatina de limão e eu gosto bastante de gelatina, hein? Eu gosto muito de gelatina! Principalmente da de limão, que é o que vai sobrar do Robin! Só a gelatina mesmo! Não fala isso, seu monstro! Vai! Nossa, aqui eu sempre desestabilizo, mas eu acho que agora eu vou conseguir manter! Vai! Boa! Robin, bata nessa cabeça aí minha, por favor! Uma cabeça gigante aqui na praia! Olha pra velocidade que eu tô, meu! Eu tô muito rápido! Ai, ai, ai! Pra cá! É ali! É ali o final! Não! Meu carro ficou preso! Eu vou completar a pé! Completar a pé? Mas é na cidade isso! Vai, 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 vai! Ah, não! Não, não, não! O Robin vai se aproximar, meu! Não é possível! Tá ali o final! Não! Você me paga! Você me paga! Não é possível! Agora eu consegui um carro no final! Campeão, cara! Valeu! Campeão coisa nenhuma! Campeão coisa nenhuma! Robin, você vai ver! Vem cá, vem cá que eu vou te dar um presente agora! Esse aqui é o presente! Um carro pra você, ó! O troféu! Eu mereço o troféu! Eu ganhei! Vai pegar seu troféu então, vai! O que você fez com ele? Seu monstro! E agora? Pera, será que ele não volta mais? É, Robin, acho que não tem mais troféu não! Ele voltou! Ele voltou! É meu! Tchau! Devolve! Não!